Bom gente, bora continuar então, depois do respawn lá, né, dela ter pulado ali do negócio, né, e voltou, cara, pior que ela tem coragem mesmo, né, velho, rapaz, e aí voltamos de volta, aqui no tal da, do prédio lá doido, vamos ver qual é que é, só que agora tá mais escuro, né, que eu não tô sem a bateria do celular, velho, não seria tão problema assim se eu tivesse decorado o lugar, né. Tô enxergando nada, Tudo culpa sua, é a terrível maldição. Rapaz, ou não anunciaram o Bloodborne Remake hoje, né, mano, Poucas coisas me deixam tão triste, quanto essa situação do Bloodborne, velho. Cara, toda vez, né, os caras anunciam o evento, aí sobe lá, hashtag lá, no assunto do momento, em game, Bloodborne, Cara, não é possível, mano, os caras devem ter apagado tudo, meu, né, não é possível, velho, um negócio desse, cara. Os caras devem ter perdido os arquivos, mano, acho que por isso que demitiram todo mundo da Japan Studios lá, sei lá, velho. Porque foi feito em parceria com a Japan Studios, né, e foi fechado esse estúdio, né, cara, sei lá, velho, que diabo que fizeram, velho. Olha, o bagulho agora tá graffitado em cima do desenho da Maya. Joga o Bloodborne PS4 que a Sony anuncia, acho que só assim mesmo, velho, cara. Ansioso pra DLC do Anel do Velho? Não, sei lá, se isso aí vai existir mesmo, já passou tanto tempo já que já nem tem esperança. Não, vai ter, vai ter, né, mas, aquele Bloodborne. Mas antes que alguém fale, ah, a frescura dos FPS, é, isso aí mesmo, isso aí. Agora que eu vi que a câmera tá meio porta. Uma vez que você vai pro 60 FPS, cara, tudo dói depois, mano, fazer o que, né? Jogar jogo em 30 FPS, mano, é que nem político tentando comer pra céu de feira, tá ligado? Você até tenta, mano, mas você fica... Pega aquela cara feia assim. Foi foda jogar Final Fantasy XVI em 30 FPS lá, mano. Crianças que transformaram a trauma em conto, solidão e ansiedade em adolescentes, parte 2. Todos os adolescentes pesquisados sofreram problemas psicológicos profundos causados por experiências passadas. Curiosamente, todos conceituaram esses problemas como uma espécie de história grandiosa. Uma garota assumiu um papel de heroína trágica, convencendo-se de que estava à mercê de uma madraça abusiva, de que a sua mãe carinhosa, real, existia em um outro lugar. Outra garota via suas cicatrizes de infância como estigmas, acreditando que essas cicatrizes desabrochariam em belas flores cerejeiras. Essas histórias convenientes, diante da diversidade extrema, nascem de um desejo profundo de escapar de uma dor insuportável e da autodepreciação. Quanto maior o trauma, mais grandiosa a história que o envolve. Passado. Espera, está voltando. Confesso que não estava ansioso pelo Death Strand 2. Já começou errado, né? Nem preciso ler o reto, estou usando. Confesso que o trem me deixou leve e hypado. Cara, só de anunciar lá, logo, Death Strand 2, eu já fiquei ansioso. Como poderia alguém fazer isso? Né? Terminei minha obra-prima. Olha lá, mano, mó bonita. Opa! Esse jogo aí é de medo? Não. Algumas pessoas realmente não tem nada melhor para fazer. Espera. Eu espero que fossem esses caras. Tem que descobrir quem fez essas paradas aqui. Ai, porra! Assim, não é de medo, mas é pesado o jogo. O que é isso? Não vi nada. O que que tem ali, pô? Não tem nada. Do nada, o chat está atrás de mim ali mesmo. Não, mas pera. Eu estava lendo a mensagem, né, gente? Eu não estava prestando atenção aqui. Foi ler, né? O caro amigo patrocinador do Limbo, né? Aí é foda, tá ligado? Dentro das brumas das redes sociais, solidância é ideal de todos os adolescentes que entrevistaram e direcionaram que tinham vergonha e eu já li isso aqui. Ah, não é de medo, gente. Fui só surpreendido ali, porque eu estava distraído. Agradecendo o patrocinador, né? O investidor do Limbo. Mas tudo bem? Ué, verdade, ela meio que voltou no tempo, velho. Foi mal para eu responder atrasada, acabei dormindo. Você está bem? Bastante para sair da cama. Desculpa, eu sou uma amiga ruim. Mas as respostas estão diferentes, né? A Maya morreu. Por que que está perguntando? Me diz, por favor. Também não acredito que ela se foi. Queria que fosse mentira. Aparecia tão bem antes de acontecer. Então, a Maya morreu mesmo, né? Você está bem? Está dormindo direito? Mais ou menos. Estou tomando uns remédios muito bons. Remédio é bom? Mas e a terapia? Aí, repetiu, né? Não ajuda muito, para ser sincero. Você está tão bom para mim, mas... Você está me deixando por trás. A Maya não te contou nada mesmo? Não, ela só vivia falando de um livro que ela tinha lido. Ainda me sinto culpado pelo que aconteceu. Mesmo que ela não tenha dito nada, eu devia ter preparado... Reparado que estava rolando algo. Ah, mas ela com uma atriz, eu acho que é meio questionável, né? Será que é filha de alguém? Oh. Eu me pergunto o que eles estavam pensando, logo antes de morrer. De qualquer forma... Eu não pensava que você falaria suas pensamentos na letra. Você realmente é chique, não é? Na verdade, eu meio que gosto disso, mas... Parece dourão. Igualzinho, né? Você escreve em uma forma realmente floresta e fascinante. Eu não posso esperar para ler mais. Não sei. Cara, quem manja dos dourão? Não é assim, tipo, dourão é foda. É que nem novela da Globo também. Você vê que a atuação, né? Assim, muito descarado, né, mano? Eu não sei explicar, tá ligado? Mas é diferente, né? É diferente, né, cara? Agora não tem jeito. Ai, ai. É, os gráficos tão bons, né? Ah, sobre o jogo de espionagem do... Foi uma... Sei lá, na hora eu tava vendo que o Tese... Nem... Nem... Percebi nada disso aí. É verdade, parece teatro, né, mano? Às vezes... Tipo, o teatro tem que... Deixar bem mais claro, assim... Vamos dizer, a emoção, né? Ou, tipo assim, ser mais caricato um pouco para poder... Galera que tá mais longe, poder entender, que tá pegando, né? Alguma coisa assim. Sei lá, eu devo estar falando muita merda, né? Melhor ficar quieto. Mas acho que tem uma parada assim, né? Que no teatro ele parece um pouco mais forçado... Pra, tipo, poder entender o que tá acontecendo de fato, não é? Isso é tudo culpa sua? Tudo, você é um idiota insensível. Você roubou minha única amiga. Meu lugar nesse mundo, tudo. Você nem liga. Eu sou invisível pra você. Eu te odeio. Você não tem talento. Você não é especial. Você chama essas manchas de merda de arte. Você veio do nada, estragou tudo. Aí um monte de palavrão. Só me dá aquele... Maluco. Ai, ai. Caralho, velho. Será que elas brigaram? Quem que mandou essas mensagens pra quem aí, velho? Algum doido? Faculdade de Medicina da Universidade Médica da Alemanha. Orientação. Apresado Calouro. Boas-vindas da Universidade de Medicina Médica da Alemanha. Nossa, top. Fundada em 1709. Ah, uma. É uma das instituições mais antigas respeitadas da Europa. Nossas instalações de pesquisa de ponta aguardam com ansiedade a sua chegada. Detalhes da orientação. Manita, pode conversar rapidinho? Você parecia meio perturbada mais cedo. Se tiver algo te incomodando, pode falar, viu? Valeu, mas tô bem. Foi mal levantar o assunto. Não quero ser xereta. Relaxa, não tem problema. E aí? A gente devia sair pra fazer compras num dia desse. Não sai de casa, já faz uma eternidade. Além disso, meu irmão tá vindo. Ah, é? Você tá bem? Sim. Vou tentar evitar o cara o máximo possível. Compras, que tal? A gente podia te arranjar algo fofo. De boa. Não gosto de multidão. Nada fica fofo em mim mesmo. Não fica falando assim. Você pega pesado demais consigo mesmo. Você é linda. Só tem que achar o look certo pra combinar. 17 de outubro de 2020. Finalmente concentrei nos estudos. Talvez eu vire à noite. Não vai ser bom pra minha pele. Já estou ouvindo as pessoas me chamando de troll e nerd. Mas eu não ligo. Eu preciso passar na faculdade lá na cidade. Mamãe e papai estão contando comigo. Eles vão ficar orgulhosos quando eu for aprovado na minha primeira opção. Tá. Bora mergulhar nos livros até o amanhecer. Ouvi meu pai falar sobre um plano pra reconstruir a cidade. A ideia era usar um monte de recursos financeiros da China pra transformar a cidade em algo melhor. Mas cancelaram tudo por causa do nenén. Claro, teria sido legal se tivesse dado certo. Mas eu jamais ia ver as coisas desse jeito. Não, aqui. Não há nada especial aqui desde que eu era criança. Não tem nada pra fazer. Os prédios são velhos. É um lixão. O futuro não tá aqui. Tá na cidade. A vida universitária que me espera. Tudo depende da prova do ano que vem. Preciso sair daqui antes que meu irmão volte. Isso aqui é o quarto da Amélia? Será então? Tá falando da... Criando com a faculdade de medicina e tal. Parece ela na fotinha. Então parece ser na Alemanha mesmo o local, né? Sei lá. Será que é a Alemanha Oriental? Porque os prédios... Parece que é os prédios, né? Da Alemanha Oriental. Stay home. Stay home alone. Parece ser o apartamento da Amélia mesmo, né? Hoje recebi alguns materiais da minha primeira opção. Por correr. Vou ser caloura na faculdade. Estou tão feliz. Ainda não consigo acreditar. Mãe, pai. Vou estudar muito e ser a melhor filha do mundo. Muito obrigado por tudo. Mãe e papai estão gritando um com o outro. Estão falando sobre falência. As coisas não deveriam dar certo. Mesmo sem aquele plano de reconstrução. Isso quer dizer que eles estão sem dinheiro, né? Significa que eu não vou poder ir pra faculdade? Todo o esforço não adiantou de nada? Não é possível. Não me abandone, mãe. Eu não posso ficar aqui. Não posso ficar preso aqui com o meu irmão. Minha mãe foi embora. Ela mandou eu sair da frente dela. Eu preciso sair daqui. Eu quero sumir. Mas pra onde eu iria? Isso é só um pesadelo. É só um pesadelo. Cara. É, parece que a situação não tá muito boa não na casa aí da galera, hein? Por que não tá parado aqui? Tá processando a parada. Jovem estudante encontrada morta. Possível. O dia de 25 de setembro de 2021, por volta das 10 do dia 24, um residente local afirmou ter visto um coligial de 18 anos cair do telhado de um prédio em que tem estado. Sei lá. A garota foi levada às pressas para o hospital, mas foi declarada morta duas horas depois. De acordo com os funcionários da escola, a garota estava perturbada por não poder frequentar a faculdade devido a problemas em casa. Nenhuma carta ou diário foi encontrada, mas a polícia ainda acredita que a morte dela pode ter sido... Eu falo mesmo, suicídio. Cara. Tudo tava levando a crise. Que era a Amelie, né? Ou eu tô maluco? Ou é outra? Tipo, com o mesmo... Pegada... Oxê. Todo mundo morreu, véi. Ih, rapaz. Mano, a Amelie também... Cara, será que era a Amelie, véi? A história bate demais, né? Não consegui estudar desde que meu irmão voltou pro Natal. Ele é legal, não interrompe meus estudos nem nada, mas eu não suporto ele me encarando. Sei que provavelmente ele só estava me sacaneando naquela época, mas tenho medo dele desde então. Fez com que eu odiasse o olhar de qualquer cara. Não consigo acreditar que outras garotas andem pela escola e pela cidade mostrando tanto corpo. Meu Deus, o que é esse moleque, véi? Acho que finalmente estou encontrando meu esquema de estudo. Minhas notas são muito boas, mas estou preocupada com o quanto meus pais andam brigando. Pois eles gritaram um com o outro de novo. Perguntei o motivo para minha mãe, mas ela não disse. É isso. Amanhã é o dia da prova. Mamãe disse que eu deveria me orgulhar porque me esforcei muito. Então estou me sentindo ótima. Ela não é minha mãe de verdade, mas eu sei que ela me ama e eu a amo. Mãe, vou gabaritar essa prova de amanhã por você e pelo papai. Ai, o que será que rolou, véi? Ai, ai. 207 eu acho que ia dar melo então, né? Não. Vamos ali, né? Ah, é. Mas quem fala isso, foi a Mai ou a Amélie? Estou achando que foi as duas já, véi. Mas ainda a da Amélie não é certeza. E chegamos na escola. A escola americana, né? E aí, o que é que está vendo lá? O que é que está vendo aí? Écove. Filho. 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 What the hell? Get out, you freak! Slut! Your heart's fucking beat, you freak! Cocky piece of shit! How something happens at home... I don't mind. Caught its판 Earlier at Champs год. My sister,tv everything,TV! I love you! He's a mediocre player! I think you're really rebels! não dá não, acho que é o ensino médio ainda. Elas estudavam junto, talvez? Ih, rapaz. Por que a galera achava isso dela? O que será que aconteceu, velho? Pessoal, eu vou parcer! Desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa! A Maya não é um idiota, ela é minha amiga. A gente tá falando dela? Era da Maya? Então, sei lá. Lá eu já tô... Me perdi. Parece que nossa protagonista aqui Ela desenha também, né? Será que ela é a Maya? Acho que eu tô sendo perseguido. Será que eu deixo... Caralho, que porra é essa, velho? Vou deixar pegar aqui pra ver. Ai, que porra é essa? Pode dizer que... Ah, tá. Achei que ia voltar lá do início, pô. Não tinha um jogo de terror italiano Que não tinha um plot parecido? Era o... Esqueci. Esqueci. Mas eu joguei esse jogo aí. Zerei ele. Gostei no YouTube, né? Ah, não faço ideia de onde eu tô indo, velho. Só tô indo. Só... 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 Mas não tem não, gente. Porra, mano. Ai, fodeu, né? Não, não, não. Não, não. Será que tem um caminho certo pra fazer, velho? Vou entrar na mesma porta. Desenze onze. Ó, não tinha vindo aqui ainda. Ou sei lá, velho. Tá pegando. Ai, caralho. Tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Ah, velho. Tá de brincadeira, né? Será que é um labirinto aqui, mano? Ah, acho que é pra acontecer isso mesmo, né? Pelo jeito. Porque antes a Maya tava falando Ah, você tem que encontrar. Você não encontrou. Do jeito, acho que tá seguindo... Tá seguindo o script. Ah, don't run. Tava falando lá, tá ligado? Alguma coisa assim. Ai, queいきます coisa... Vou ter um 207. Ah. Vou provar pra que a Maya não esperou. Tem alguma coisa processada? É um aparelho com discernido. A Lara agora também desistem à partida. escrever antes presbulácios dos contos incêndios. Aqui, aqui. Continue de ver com certeza. Será que o K может illnesses para mim? Não, vai. Ou somente... Beleza. Oh, mas cada hora que a gente morre, ela fala alguma coisa diferente, e eu não posso ir ainda. Tá, agora vai. Oh, cara. Agora eu saí pelo... Ah, não! Ah, mas o que eu vou fazer aqui, mano? Ah, mudou um pouquinho, ó, a reação dela. Ai, ai, déjà vu, né, nessa hora aqui, parece que combina demais. Valeu, Hans! Tomei um susto com a áudio do McDonaldos. Entendi. Até errou mesmo. Será que tem um glitch diferenciado, velho? Quando a gente escolheu, assim, quando a gente escolheu alguma porta, dá pra ter uma ideia? Tá certo ou não? Não, né? Não, não, não... Tomei... Não olhe para mim! Stop! Descobre! Por que você está me lendo? Oh, 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 oh... O que eu fiz para me descer? Encontre! 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 Não diz o que eu preciso procurar. Encontre! Eu já vou! Cuidado com chupa-cura. Tá, vou tomar. Bom dia! Deu certo, gente. Falei para vocês que uma hora ia. Não sei o que a gente fez, mas... Deu certo. 31 de janeiro. Cara... Não é basicamente hoje. Para mim já é dia 1, mas... É hoje, né? Sei lá, sempre está às 5h45? Não reparei, mano. Não estou de bom humor desde essa... Dessa manhã. Tentei me distrair com o meu grafite, mas faltou inspiração. Será que é porque tive uma discussão com a mamãe hoje cedo? Acho que não. Já brigamos antes. Já faz tempo que eu não... Eu sei que valorizamos coisas diferentes. Sei que é porque meus colegas de classe me zoaram. Duvido. Eles não me conhecem. Só estão descontando os próprios problemas em alguém. Espera aí, gente. Olha lá. 5h46, vocês estão loucos. Jogamos uma demo ou jogo full? Full. Full, de graça. Loucura doida. A garota nesta foto... É... Amelie. Vamos ver. Entre essas três aí, velho. Esse cara... Parece familiar. Eles estão mortos. Onde você está indo? Sim... Isso é certo. Pior que eu abri do lado errado, mano. Mas é um negocinho de chocolate. Tipo um biscoitinho. Mas eu vou ter que mostrar de ponta cabeça porque eu abri por baixo. Agora que eu percebi, velho. Ó gostosinho. Tipo um biscoitinho de chocolatinho. Assim, um biscoitinho da pessoa que eu vou ter em tráfego. Um biscoitinho... Um biscoitinho. Um biscoitinho. Ou menos, do que eu vou ter em tráfego. A cara é uma casca. Um biscoitinho. Um biscoitinho. Um biscoitinho. Do que você viu? Ah, desculpa, ela é tão linda. Eu não poderia me ajudar. Essa é a Melly? Seja livre de parar em qualquer momento. Você é sempre bem-vindo. Que porra que eles estão fazendo aí? É o clube da luta? É isso? É só ligar para a Melly. Ela não me viu. Eu estava invisível com ela. Que agonia, o cabelo por dentro do óculos. Ciumeira. É foda, hein? Não tem nada parecido no Brasil? Você já comeu? Pior que é um coraçãozinho, mano. Olha que bonitinho. Um coraçãozinho de chocolate. É um coração, velho. Cocante? Muito bom, tudo bom. Positivo é que está grávido? Positivo é que está grávido? Positivo é que está grávido? Será que é a Maya? Olha a Melly. Olha a Lanita. Olha a Melly. Olha a Melly. Não há mais bonita. Não há mais bonita em qualquer coisa. Oh, desculpa. Eu estava pensando em algo. Eu comprei aquele livro que você quer. Eu acabo. Então é todo o seu. Eu escrevi minhas impressões em uma letra. Liga quando você chega de casa, ok? Quero que foi pelo seu livroio. Socorro. Suicinho. Onde foi esse livro. Machado. Estar com uma Princesão. Quero sair de Minha Triga. Pocair будем no marido hájatado. É com um barrilho hájatado. Com uma��ira. rocha magia malévola responsável por colapso da cidade entenda continua havendo um declínio rápido de sua população a taxa de natalidade está em mero 0,7 menos da metade da média nacional alemã é né boa também estão em 31% mais do que o dobro da média 15 a economia está em frangales e revitalização da outrora próspera cidade industrial fracassou duas vezes diversos pesquisadores do oculto apontam para uma bruxa com uma causa do declínio econômico em que atenta a bruxa era uma mulher japonesa que usou a própria vidência para influenciar o desenvolvimento econômico da cidade nos anos de 1930 pesquisadores acreditam que ela foi caçada e assassinada acredita-se que antes de morrer ela maldiço a cidade impedindo seu crescimento oxe falei que era terrível maldição velho eu acho que é para encontrar o livro o filho eu estou ficando preocupado com avanços das graficas desse joguinho de terror velho Olha. Imagina quantas essas bagaças aí pro VR. Esse nível. Ai, 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 ai. O futuro não é pica não, velho. É, acho que eu só vou sair daqui quando achar esse bendito livro. A música vai ficando intensa, eu tô achando que tô chegando perto, mas ela fica, assim, inúptica, né? Parece. É, quer dizer, essa desgraça, velho. Achei que poderia estar na direção desse banquinho aqui. Pô, será que tinha dica na parada lá do... Opa. Parece que tem espaço para um livro aqui. Espera, eu acho que eu conheço essas. Por favor. Não tem jeito. Tem que ir lá no armário então Ou falou Dark É como aquela outra escola Por que isso sempre acontece? Eu nunca vi uma coisa como assim antes isso não é verdade as duas acharam que a Maya não ligava para elas e beleza bruxa ela sofria bullying então que acho que ela era a única se bem que eu acho que tinha outra né mas que era descendente de japonês aí e aí chamava ela de bruxa fala disso? que a Amelie meio que parece também né então não sei acho que a Amelie que fazia uns bullying também meu locker por que está ligado? tem alguma coisa que eu não quero ver? eu não月 Onde é o? Deixa eu ter o horário ali... Ué, e agora, velho? Pior que tinha um monte de número lá no começo do jogo, lembra? Que eu falei, ah, uns números lá... Tá ligado? Onde que o jogo quer que eu encontre alguma... Ah, acabei de ver um número ali, ó. Dois... Zero... Acho que a senha tá por aqui, então, nas paredes... Olhar pelo espelho, ó. Um... Três... Zero... Três... Um... Dois... Um... 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 Eu sei o que está dentro... E eu não posso olhar para fora... Era quase um, zero, um, dois, três, né? Aqui está... O que é essa letra? Estava dentro do livro? Um... Não... Um... Um... Eu desejo que eu pudesse viver assim Eu quero experimentar a verdadeira beleza Se apenas por um momento Eu conheci alguém que me fez sentir diferente Ele me mostrou um mundo novo Me deu esperança Eu sinceramente pensei que ele poderia me ajudar a encontrar um novo me Eu senti isso com todo meu coração Mas as pessoas não entendem nós Não queriam isso de nós No final Eles tomaram minha esperança de mim Eles tomaram ele Ihhh Realmente ela tinha a preferida Acho que abandonou ela grávida também Eu não posso levar muito mais do isso Eu desejo que você e eu... Eu desejo que você e eu pudesse ir embora Amelie Amelie Só... Eu e você... Amelie 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 é meu amigo Culpada Assim... Culpada entre as né Que alguém tá com problema né Digamos assim Mas... Um agravante Digamos assim Amelie Vixão... Amelie 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 minha califa é a culpada? Quem que é minha califa? Passa ideia. Não é aquela que passou para medicina lá? Ai ai. Não tinha um meme assim? Ai, velho. Tá ali a culpa sua, tudo culpa sua. Ih, rapaz. Opa, e aí? Ai, caralho. Eu não sei por onde eu estou indo. Lá vamos nós, a desgraça de novo. Agora tem foto delas aqui para todo lado, velho. Que bagulho crazy. Que bagulho crazy. Vai. Que bagulho crazy. Não é? Não é? Voltamos de volta. Não. 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 E aí pudeu seguir a Luiza também no cu e agora pudeu a gente ia sair dali cara não era só seguir a luz gente ai meu pai lá vamos nós e lá vamos nós não saber que eu tô indo para o lugar certo então mano vai cair nesse lugar de novo para o outro lado de outro lado de outra direção cara é capeta velho sai de mim ela sente muito ela não sabia ai meu deus seu body help voltei essa parte ah mas aí talvez dê para ir no final lá né vamos ver o bicho saiu ó no 202 acho que tem que dar a volta para poder vir aqui na terceira luz da ruim né a porra opa ali não vou dar o de braudinho vou dar o de braudinho e vai e vai é um vamos ver se vai dar né o caramba dizendo a drei ah ufa o particular ainda três binOP se você tem a memória fotográfica muito boa assim Me decora muito fácil o ambiente do qual estou inserido. É um dom. Liar apareceu. Liar. Maya... Eu finalmente entendi. Eu sei o que você queria que eu encontre. É uma parte final, eu acho, Fael. Está com cara, pelo menos. Anita, o que está acontecendo? Estou muito desculpa, Amelie. Maya morreu porque eu a matou. O que você está falando? Você e Maya escrevemos letras para um outro, certo? Sim, mas então Maya caiu da terra. Bem... Há uma vez de ser uma. No último livro que você teve, também. O que? Essa letra... Essa letra foi uma mensagem para você. Por que você me diz isso, Anita? Eu estava... Me desculpa de Maya. Eu estava medo que ela ia te levar de mim. Minha mãe estava certa. Eu nunca deveria ter sido nascida. Peraí, peraí! Amelie! Amelie! Você! O que? O que? Eu... Eu saí do warehouse. E lá, vamos lá. Temos bateria dessa vez. E? Oxi! Eita porra! Agora é pronto. Mesmo se eu morrer, isso não endereço. Quantas vezes eu tenho que ir por isso? Acho que a Maia quer que ela encontre o perdão por si só, não é não? Não faz problema, por favor, me conta. Você não me diz nada? Encontre. Acho que ela ficou se culpando pela morte da amiga e tal. E a Maia quer, né? Segue em frente aí, alguma coisa assim. Acho que ela só vai sair dessa quando se perdoar mesmo, né? 4 de fevereiro, acabei indo para o telhado da vila. Não pude deixar de pensar na garota que pulou para a morte no ano passado. Na verdade, muitas garotas se matam aqui, todas as adolescentes supostamente. Hoje o lugar é conhecido como o ponto do Cici. Olhando o telhado dá pra ver o quanto o lugar era alto. A ideia de uma leve brisa me faz sair voando me deixou um pouco enjoado. Elas não tiveram medo? O que passava na cabeça delas? Elas estavam pulando para fugir de algo ou alcançar algo. O que passava na cabeça do Cici. O que passava na cabeça do Cici. Essa porta não vai abrir. Não vai abrir. Bom, para quem perdeu o início, tá aí, ó. Está num loop meio doido. A Anitta, né, que a gente tá controlando aqui. Tenta aí de arrasto para baixo lá e volta. Eu acho que até entender o que realmente aconteceu com a amiga dela, né, que... Acabou pulando também E eu acho que ela se culpa por isso Muito E eu acho que pelo jeito Até encontrar o próprio perdão aqui Eu acho que ela não vai sair disso Parece que não vai ser dessa vez, né? Pelo jeito Vai depender do que a gente encontrar aí, né? Da história Só sei que é um negócio pesadão Ih, rapaz Essa aqui é a casa dela, será? Espera Eu e minha mãe moramos aqui Essa é a nossa casa Finalmente perdi o contato com ele Nunca mais o verei Achei que encontraria o meu final feliz Mas não passou de um sonho Só que eu não entendi Só que eu não perdi tudo Ainda tenho minhas crianças Esses meus anjinhos Que iluminam a minha vida Sus Opa, será que tem um pedaço aqui, hein? Por que você não vai ouvir a coisa que eu digo? Apareceu organizada Mas a gente deu uma voltinha Agora tá uma zona aqui, né? Cheio de Kátia Nossa senhora Sujo Tudo fudido Meu novo casa Eu acho que tem um pedaço aqui Eu acho que tem um pedaço aqui Eu acho que vai se recuperar E ultrapassá-las em breve Eu sei como criar uma criança Sou uma boa mãe Não sou nada igual aquela Vadia desalmada Que me criou Eu não vou encher meus filhos De ódio e medo É, então é uma situação complicada aqui, né? Acho que a filha não aceitava o padrasto Nem ferrando Mas cheio de treta E ainda com treta com a filha Parece que tô agachado, velho Ele apareceu de novo Com um sorriso no rosto E uma pizza em um lugar novo Do qual ele falou muito Minha filha odiou a pizza Infelizmente Ela é muito chata com comida Acho melhor eu ensiná-la a comer coisas Que não vão Que não Que não gosto Sei que fui forçada a comer coisas Que eu odiava Quando era pequeno Mas acho que isso é necessário Hoje as crianças enfim Explodiram na frente O que? As crianças enfim Explodiram na frente dele Ele estava exausto do trabalho Disse que só queria relaxar Ele me fez tão bem Mas não conseguiu atruber Talvez eu não seja rígido O bastante com eles Precisamos dele Pra termos uma vida feliz E eu preciso que eles percebam isso Sei que é um pouco duro Mas se eles fossem privados Da luz por um tempo Será que finalmente veriam a luz dele? Ele me disse que A porta do armário batendo Estava atrapalhando seu descanso Se eles ficassem quietos Só um pouquinho Tudo ficaria bem Qual o problema deles? Ele não Ele não nos visitava mais com tanta frequência Se eu não pensar em algo Talvez eu nunca mais o veja Ih rapaz Rapaz que eu tô agachado Ah tá Porque eu tô agachado Acho que ela voltou Na criança Sei lá Por isso que tava aquela zona Tipo voltou né Pra 2012 ali Só pode ser isso né Tá Tô preso Porque mudou a mesa lá né Tava Tava cheio de bagunça Eu estou dando minha vida Para você Cara tem alguma coisa viva Naquele saco ali Que porra é essa Foi acumulando cada vez mais lixo né Que nojeira Agora que estamos saindo Parece que as coisas estão melhorando Eu estava preocupado com as crianças Então Comprou um monte de livros Brinquedos Isso deve mantê-los ocupados Não é? Estou saindo tanto Ultimamente Que deixei o lugar um pouco bagunçado Eu devia limpar tudo Mas Quando chego em casa Estou esgotada O centro de assistência social Entrou em contato comigo Acho que Algum babaca enxerido Do meu prédio Denunciou o choro De uma criança Em casa durante a noite Que porra eles sabem? Ele não tem me ligado Muito ultimamente Será que meu destino É ficar sozinho? Todo mundo curtindo a vida por aí Enquanto eu trabalho Douro pra criar É Pra criar crianças Porque eu sou a vilã Se eu não tivesse engravidado Talvez eu estivesse planejando Minhas férias de verão Com as minhas amigas agora Nada mais importa Estou vivendo No piloto automático Eu sei que O que está acontecendo No armário Mas não posso olhar Só quero ser feliz O que há de errado nisso Pra mim já deu E aí Caramba O que Следora Mano Au Pô, resta, né? Senhorita Christa... Entramos em contato repetidamente com você, mas ainda não recebemos uma resposta. Com isso, entendemos que você não tem intenção de remediar esse problema. Você está violando o Código Civil Alemão, artigo 163, 1, seção 2. Assim sendo, o Tribunal Federal nos instruiu a recolher seus filhos. Caso tenha alguma objeção, entre em contato conosco o quanto antes. Ih, rapaz. Cara, virou um lixão de Carapicuíba, a casa da... Da Anitta, tá ligado? Mãe detida após corpo de garoto ser encontrada em refrigerador. A manhã ficou louca, loucuna. Caralho, velho. No dia 4, o corpo de um garoto foi encontrado em um refrigerador na residência da sua mãe, de 41 anos. A pessoa aqui foi presa pelas autoridades locais por abandonar o corpo. A pessoa alega que trancou o filho no armário por mais de um dia, com punição. Quando percebeu pela manhã, ele não estava se mexendo. Escondeu o corpo. Sem vida no refrigerador. Os investigadores estão conduzindo uma autópsia para determinar a causa da morte. Caralho, quando ela falou que ia deixar eles estar ausentes de luz, ela... Acho que falou literalmente, né? De acordo com a investigação, a filha da pessoa... Ah! Correu para uma casa vizinha para chamar a polícia. Denunciar a própria mãe por negligência. Quando os detetives chegaram na casa, descobriram o corpo do irmão no refrigerador e prenderam a mãe depois que ela confessou o crime. Mano, olha isso! Que a Anitta passou, tá ligado? Tá maluco. Ah! Você não me enganou! 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 Não me enganou aqui! Deixe-me sair! Mãe! Isso é tudo que você está fazendo! A burra doibility! Você é uma burra! Você é um burra! A当然 a morte! Sim, exatamente isso! A ter permanência! Ela me enganou! Ela me enganou! Ela me enganou! Ela me enganou! E ela me enganou! Ela me enganou! Eu me enganou! Mãe! Desculpe! Mãe! Mãe, deixe-me sair! Por favor, não me deixe! Mãe! Por favor, não me deixe! Por favor, não me deixe! Mãe! Eu sou uma cursa. Você sempre disse que seria melhor sem mim. Você não é minha filha! Você é uma cursa! Eu sou uma cursa! Você é errado, mãe. Eu sou sua filha. Eu sou uma cursa. E apenas como você... Eu sou cursa. Apais? 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 Pior que... Também fui criado, né? Por mãe... Só tipo assim... Meu pai não foi comprar cigarro, né? Ser parado e tal... Visitar meu pai, às vezes... Tipo, feriaças... Parado assim, né? Mas basicamente fui criado só pela minha mãe, né? E porra, eu também era assim... Tinha ciúmes, mano? De qualquer... Possibilidade de algum cara, tá ligado? Chegar perto assim, era... Foda. Eu acho que toda criança, né? Assim, não entendi, né? Que tá pegando, tipo... Que a mãe precisa de alguém, tá junto, né? É... É... Uma coisa muito complicada, né, cara? Acho que, porra... Muita gente já passou por isso, né? Mas, porra... Porra... Minha mãe não surtou desse jeito, né? Caralho... Na verdade, caralho, mano... Quando você olha pra trás assim... Você entende, né? O quão difícil é ter sido, né, cara? Porra, mano... Complicado, velho... Complicado... Era a vida bem assim... Era ferrado mesmo, velho... De não ter dinheiro nem pra comida, às vezes, tá ligado? E... Aff... Foda... E às vezes eu ficava... Porra... Brigava com a minha mãe por causa... Tipo... Quando ela... Meio conhecer alguém, cara... Putz... Se pudesse voltar no tempo... Uma coisa que eu mudaria era isso, cara... Mas é foda... A criança não entende, né, velho... É difícil, tá ligado? É difícil, né? Não dá nem pra culpar, tá ligado? Criança é burra, né, mano? Mas é... É... Complicado, complicado... Mas se você é criança... Tá aí, ó... Não fica atrasando o rolê da sua mãe, não... Pô... Deixa ela conhecer alguém que realmente... Ela precisa de ajuda, velho... Porque, né... Mas provavelmente... Se a criança tá assistindo isso aqui... Tá errado! Não é pra assistir! Fecha o vídeo! Haha... Olha a live, né? Eita porra... Agora o bicho tá rápido pra caralho! Eu achei que era a Maya... Mas parece que é a mãe dela, velho... É... Sua criança não era pra tá assistindo essas coisas, não... Pelo amor de Deus, né? Tome daqui, meu! Caralho, agora o cenário ficou maluco, cara! Ui! Ai, porra! Agora o bicho tá muito doido! Não faço ideia pra onde que eu vá... Que eu vá... Ó, que eu vou... Eu nem sei falar mais... Não tenho ideia pra onde eu tô indo, mano! Tem um monte de caminho! Ah, eu voltei... 209, bota f... Ah, eu voltei... Cara, não faço ideia, gente! Aí tem uns quartos pra entrar, mas... Ih, rapaz! Acho que fodeu! 213! O que que eu tava indo blcoleка... Não tenho percebido? Ah, não tenho ideia pra onde que eu vou, hein? A talentosa valeu de calculagem, irmão, hein, meu Senhor! Eu gosto realmente do que você derrami lá de longe. Na qual tivemos agora eu fui. Não faz ideia de como eu volto lá. Tá por aqui, ó. Lembro desse armário aqui. Ué. Achei que tinha que vir aqui agora, véi. Ah, o bicho vai me pegar. Será que eu tenho que encontrar mais coisa pra desbloquear essa porta aí? Ah, o bicho não me pegou ali porque não quis, véi. Ai, fodeu, mano. Tá dando uns glitch ali, né? Aparecendo umas imagens, tá ligado? Ai, fodeu. Fodeu. Caraca, agonia. Ah, cada coisa que eu acho, tira uma corrente ali, gente. Ai! Merda. Dei de cara com o bicho. Será que volta do zero, véi? Acho que não, né? Seria sacanagem, né? Eu estou desculpa, mãe. Ah, se tiver que tirar tudo de novo, vai ser sacanagem, hein? Eu realmente gosto do que você está fazendo no caminho de volta. Ah, cara... Tô chamando de arte, verdade? Você poderia consultar uma classe arte? Essa é essa. O que é isso? Ah, você gosta do que você vê? Só que eu nem decorei o caminho que eu fiz agora, tá ligado? Isso que é foda. E aí depois tem que achar aquela porta lá, velho, no meio desse labirinto todo. Ah, olha isso, cara. Quase fui pego já, tá ligado? Eu vi simplesmente apareço na frente. Ai, ai, ai. Se o jogo é curtinho, eu não sei. Ainda não zerei, mas tem cara de ser. Achei que aqui nessa parte já tem alguma coisa pra gente pegar, velho. Ah, essa parte aqui eu não enxergo nada. Pô, faz tempo que eu não acho alguma coisa. Ai, já vim aqui, caralho. Fodeu, mano. Pô, mas a Anitta, né? Tem um fôlego infinito, né? Ainda bem. Não tem nada aqui. Ah, porra. É sacanagem, não tem pra onde ir aqui, pô. Caralho, já vi que... Pô, tá até legalzinho, mas já vi que essa parte vai ser irritante, velho. Ô bosta, mano. Sempre tem que ter uma parte merda, né, mano? No jogo, né? Quando vai acabar? Quando vai acabar? E lá. Vamos lá. Vou ter que decorar mesmo essa bagaça, meu. Aqui pela direita. Mas aqui essa parte tá muito maior, velho. Ó, seguindo pela direita vai ter um. Ainda paro aqui, ó. Nossa, escuridão. Ah, nem sei pra onde eu fui, ó. Não dá pra ver nada. É, não sei pra onde eu fui. Ah, não sei pra onde eu fui. 204 vai ter alguma coisa. 204 vai ter alguma coisa. Tem um barulhão, talvez, né? Você pode auditar uma classe de arte, né? Depois eu vou pra onde será, velho? Tá aí reto aqui. Tem uma parte que fica muito escuro, velho. Não dá pra saber direito pra onde eu tô indo. Pode ser... Nesse lugar, eu vou levar a mão. O que é que tem a minha? Ah! 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 Eu gosto de novo, velho. Ah, velho. Eu realmente gosto do que me levou de volta. Ah, pelo menos os dois aqui eu acho que eu consigo pegar rápido, né? Você tem arte, certo? Você pode auditar uma classe de arte. Já nem sei como que eu vim parar aqui, tá vendo? 206, não lembro se eu já passei. Ah, tem uma luz lá, né? Parece que tinha um olhinho ali, velho. Opa... Mas tem um som também, né? O que é isso? Oh, você gosta do que você vê? O que é isso? O que você está escondendo dentro? Opa, que abriu, hein? Nossa, tem que tomar cuidado com esse bicho, lazarenta aqui, velho. Chegar lá no... Ah! Como assim? O bicho voltou aqui, cara. Porra, achei que ele tinha ido para o outro lado e ia vir atrás de mim e ele voltou. Nossa, que sacanagem, velho. E está muito escuro para ver essa porra, mano. Amelie, Maya... Eu realmente gosto do que me levou de volta. Você gosta de arte, certo? Você pode editar uma aula de arte, não é? Eu não vim aqui, né? Não passa o que vai dar onde eu estou. Não passa o que vai dar onde eu estou, velho. Ops. Nossa, onde eu fui sair, cara? Lá no começo. Fertidão, velho. Está vindo atrás, né? Aí dependendo, vai aparecer aqui, né? Essa peca. Ah, velho. Não faço ideia de onde eu tenho que ir agora, mano. Você está muito difícil em você mesmo. Abertura O que é isso? Oh, você gosta do que você vê? Desculpe! Desculpe! Olha ele! Olha ele! Ué, tem mais pra pegar, velho? Ah, abriu. Nossa, tinha que pegar o pra abrir ainda. Acho que... Acho que daqui o bicho parou. Ah, acho que aqui agora... Beleza. Nossa, precisava de mais um, então. Caraca, velho. Sorte que encontrei. Eu ia direto na porta lá. Ia morrer. Acho que agora só tem um caminho pra fazer. Ah, então tinha mais um. Além das correntes, tinha mais um ainda, velho. Agora o jogo tá guiando a gente. Aí, ó. Nossa, aleluia, gente! Puta merda! Ô, Glória! Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ó. Ai, ai, ai. Ah, salvou ela. Nossa. Foi sacana, né? Essa parte, mano. Pelo amor de Deus, né? Ai, ai. Ando bastante concentrado no meu trabalho. Decidi pintar as garotas que pularam do telhado da vila. Gosto de pensar que elas foram pra algum lugar melhor. Acho que finalmente posso ter me livrado daquele desespero. Acho que nunca me senti tão inspirada. Vou dedicar cada átomo do meu ser a essa obra. Minha obra do telhado está quase pronta. Pode ser que seja o meu maior feito. Mas quando eu terminar, e aí? Será que tenho talento pra pensar em algo ainda melhor? Por quanto tempo mais vou poder aproveitar a fama e os elogios que estou recebendo agora? Será que o desespero e a decepção estão só me esperando? A tristeza me agarrou antes que eu consegui... Antes? O quê? A tristeza que me agarrou antes conseguiu me arrastar de volta à minha mente. Acho que sempre esteve lá. Quem sabe com que frequência ela vai surgir? Esse pensamento me dá arrepios. Talvez eu deva acabar com tudo enquanto estou feliz. Isso aí é o som de aplauso. Queria poder conversar com alguém sobre isso. Será que seria a Maya? Procedente às 3 horas do dia 12, a popular grafiteira CB, Maya Akko Hindenburg, foi encontrada no terreno de um edifício em Kettenstein. Ela foi declarada morta no hospital. A morte da garota de 18 anos foi um choque que não apenas para os membros da comunidade local, mas também para todos que conheciam sua obra. As autoridades acreditam que a causa da morte pode ter sido suicídio. Mas, devido a popularidade da artista e a falta de sinais de alerta entre seus colegas, a hipótese de crime não foi descartada. A investigação completa está em andamento. Eita, será que não foi então? Espera... Ela me matou por meio de um ano atrás? E isso significa... Eu estive aqui toda a hora? Cara... Acho que a Maya quer que encontre quem matou ela, talvez. O que é que vai ter para você me perdoar? Por favor, endere isso. Só deixe-me morrer. Pode ser que ela não tenha se matado. Tem a possibilidade. É isso... eu? Quando ela desenhou isso? Eu quero mostrar o lado escondido das meninas. O seu impulso. O seu desejo. O seu desejo. O que você está escondendo dentro? Não se preocupe com o que as pessoas acham. Seja orgulosa. Seja orgulosa. Então... Ela me notou. E... Boa, Alan. Será? Tem a chance da Anitta ter trancado o irmão? Ixi, maia. Essa é pesada, hein? Eu estava tão... Feliz... Quando a minha mãe gostou da primeira foto que eu desenhei. Espera... Ela é a Maya. Bem que as duas desenhavam, pelo jeito, né? Mas a Maya era muito mais talentosa. Ela é a Maya. Tipo, o alter ego dela. Desenhista, tá ligado. Eu poderia ter tido uma vida diferente também. Eu acho que alguém finalmente me amou. Me amou. Você, na verdade, me amou. Eu nunca pensei que você iria. Vai saber. E aí, Popo Pigs. Tudo bom? Normalmente... O que eu devo fazer? Não. Espero que o jogo aí... Meio que desenhe para nós, né? Ai, ai. Já é seguido. Do nada, né? Novo Silent Hill. Primeira vez que eu vou zerar alguma coisa de Silent Hill. Ih, rapaz. Anitta, o que está acontecendo? Desculpa. Eu sou um pedaço de merda. Eu não tinha ideia que ela ia fazer isso. O que você está falando? Alguém aconteceu? Eu pensei que eu era invisível. Eu não me importava. Não importa o que alguém disse. Eu não ouviu, Anitta. Mas você... E a Maya... Ambos não me conhecem. Eu deveria ter encontrado isso mais rápido. Anitta, espere. Onde você está agora? Agora. Obrigada, Amelie. Você... Sempre está lá para mim. Eu... Eu vou... Desculpar a Maya agora. Espere! Anitta! Calma. Espere. 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 P 내�ajpe. E... Tempa que tinham? Espere. Euia do time. Está indo? Vai para a Avelegt João Ambranto. 犬. Mocê pode falar de Mocê um no arido. Eita! Eu estou aqui para você, Anitta. Cara, eu acho que a Maya nunca existiu mesmo, né? Ou existiu? Ah, se bem que ali ó, continuou né, o tributo ali. Sei lá, velho. Verdade, ela começou falando de ficar sozinha, né? Hum. Eles actam só, e precisam só se sobreviver. Os que se betrayam para se encaixar em um grupo, são pathetic. Não há beleza em viver assim, mas... Eu realmente não me importo. Eu só quero alguém que me entende. Para aqueles que eu amo. E para aqueles que me amam. Eu quero continuar indo para frente. E nunca me olhando para o meu 18 anos. Então... Maya existiu mesmo então. Mas no fim acho que ficou tudo certo. Então aquilo era uma carta para ela mesmo. E aí? Chegou no finalzinho, Kaique. Parabéns. Cara... Sei lá, ok né? Ok. É, parecia mais tipo uma experiência, digamos assim, do que um jogo mesmo, né? Ah, não era bem um jogo, jogo assim, Kaique. Era mais uma parada que saiu de graça aí durante o evento da Sony. Tem uma hora que eu achei que, sei lá, que a Maya seria tipo um alter ego da Anitta, mas acho que não, né? É isso aí, o pior foi evitado pelo menos, né? O Rock Silent Hill manda bem umas musiquinhas, né? Eu lembro que... Vocês lembram que eu fiz a série do Until Dawn, né? Na época que eu fazia intros com música e tudo mais, eu peguei uma música do Silent Hill, velho. Bem top. No próximo, Bitola bota vídeo explicando isso aí. Ah, cara, é que... Até vida difícil, perdeu a... Amiga que ela achava que não gostava dela. E a de arrasto pra baixo também. Mas no fim ela lembrou que tem outra amiga, né? Que posso te contar, eu acho. Também cheguei agora... Pô, pior que eu postei no YouTube já. Dá uma olhadinha lá. Amanhã eu posto o resto. Mas e aí, o que vocês acharam? Eu também tô meio perdido. Tô meio perdido. Acho que entendi, mas não tenho certeza. Ah, é. Essas intros de música lembrou Dark Souls. Foi aí que conheci Sonata Ártica. Foda, né? Na DLC, né? Dark Souls 3. Mas foi interessante, cara. Eu gostei bastante, na verdade, cara. Tirando essa última parte aí que eu quase ia acabar me irritando, mas foi legal. Graficamente assim, falando bonito, né? Tipo, esses conceitos assim que nem o PT teve lá. É verdade, de graça ainda, né? De graça, pô. Legal, ó. Tipo, isso aqui tá com cara de experimento, né? Dos desenvolvedores, pra dar aquela testada na galera assim, véi. Dependendo da recepção, pode vir coisa boa aí, véi. Foi uma surpresa, cara. Foi uma surpresa, de graça, assim. Foi interessante. Bem interessante. Tocou num assunto bem delicado, né? Eu acho que foi bacana. De qualquer forma. É, não deixa de ser um produto pra... Propaganda, né? Pros... Próximos Silent Hills aí. Principalmente os dois remakes lá e os outros monte que eles anunciaram. É isso aí, cara. Foi legal. Lembrou um pouquinho aquele simulacro lá, véi. Que eu cheguei a jogar, acho. Eu não sei se eu postei no YouTube. É promissor, promissor. Na parte técnica assim, deu pra ver que os cara tão bom, véi. Eu digo o gráfico assim, a ambientação, né? Vai ter um Silent Hills aí. Já tem um que foi anunciado. Que é a primeira pessoa, um novo mesmo, né? Eu particularmente gosto de jogo de terror em primeira pessoa, cara. Pra mim, acho que terror tem que ser primeira pessoa, né? Tem que ser primeira pessoa. Pra, tipo... Nesse caso, eu sou muito a favor, véi. Por exemplo, não gosto de terror em Indiana Jones. Ou... Primeira pessoa em Indiana Jones, mas... Terror. Tá ligado? Pesada a história? Nossa! Foi pesadona demais, véi. Não, remake lá do 2, beleza, né? Terceira pessoa tal, mas... Eu digo as novas, né? Os novos jogos aí. Por mim, pode ser tudo primeira pessoa. Hum. 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 Eu já joguei Silent Hill 1, mas só o comecinho só. Mas não chega a ser terror, terror, né gente? É tipo assim, um suspense ali que tenta, né? Porra, eu já joguei todos os Resident Evil aí. Os terceira pessoa, difícil, dá medo, né? Agora pega o set lá. Puta que pariu, né? Aí pega aquela casa do, sei lá o que, lá do 8 Meu Deus, tá ligado? Agora no 4 No 2 Ó, tem um sustinho de leve ali pra alguma coisa barulhenta, tá ligado? Ou no Resident Evil 3, o original lá Quando você tá descendo a escada lá na torre do relógio E o Nemesis pula pela janela Tá ligado? No 2 o Mr. X, não, mas o Mr. X é tipo assim, te deixa tenso É tenso, lógico, né? Mas terror mesmo é... Pô, a primeira pessoa é muito mais embaçada, velho Muito embaçada Bom, tá aí então Nossa, tinha capítulos, capítulo 1, 2, 3 É isso aí, gente Então esse foi o Silent Hill, The Short Message Foi short também, né? A duração Mas é isso, cara Olha que imagem bonita, velho Vocês gostaram? Eu gostei Eu gostei Top Vou postar no YouTube depois, aí deixa o like lá também Tamo junto